O eLearning, então, auxilia nessa gestão de correspondentes e coligados para exatamente treiná-los na hora de executar uma audiência com relação à postura, com relação ao produto dos clientes que você atende? Sim, tanto no aspecto de a presença interpessoal como no aspecto de conhecimento jurídico e dos fatos daquela ação, daquele problema e do serviço do cliente ou do produto do cliente. Ou seja, da questão jurídica do que ele está falando ele fala com propriedade por conhecer o negócio do cliente e ele não é uma pessoa aleatória ele é uma pessoa que está com relacionamento há anos com o nosso escritório tem uma confiança muito grande por isso a plataforma online, a plataforma web que você tem uma capilaridade enorme a gente tem acesso nessa plataforma de mais de mil advogados acessando isso, sendo treinados constantemente para diversos clientes em diversas áreas aérea, bancária, TV por assinatura produtos eletrônicos, automobilísticos ou seja, vários setores da economia que eles são treinados e tem conteúdo técnico presencial e conteúdo de cultura de cada cliente de cada empresa para ele bem representar esses clientes na audiência e aí e aí e aí e aí Obrigado.